Gustavo! Tá dormindo, Gustavo? Mamãe disse que é a primeira vez dele tirar sangue e ele nem sabe o que vai acontecer Com a cabecinha pra cá E ele nem gosta de estar Ô, Gustavo Vai lá, já tá reclamando Que ele vai fazer Câ free Tinha a primeira vez Eu acho que irá para, eu posso nunca Que ele vai fazer Câ free Ô, Gustavo Que ele Aí E Vem! Vem! Acorde! Acorde, Gustavo! Não, Gustavo! Oi Gustavo! Oi Gustavo! Gustavo! Não, Gustavo! Não, não, você é mais doceiro! Que ele sabia! Sua mãe quer cantar pra você, ó. Glória, glória, glória a Deus. Gustavo chegou aqui. Gustavo não vai dar. Gustavo, só não é rápido. Pô, perpa, 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 perpa. Olha o que está aqui, ó. Ei, 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 ei. É a qualidade, Gustavo. Olha o brilho. Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Dona Pax é igual. Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Ei, 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 ei. Eiii Ô mergeu do céu Gustavo! Gustavo! Seu chá se vai no chão você vai se levantando aqui Ele é nesse mesmo show você vai pra baixo E fica Undkor e ainda vai faltar CE Eu vou fazer outra coisa nele, eu vou fazer de scalp. Tô fazendo scalp nele. Escalpizinho que eu vou fazer com o Gustavo. Gustavo é meu amigo. E vem o Gustavo, meu amigo. Gustavo, francesino. Gustavo, legal. Ô, Gustavo. Aí, segura pra você. Segura, que você brincai. Êêêê, Gustavo. 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 Eu, Gustavo. Eu tenho uma senhora aqui de Camila de Bordas, que diz que só você acha de ela. Não, não tem problema. Não tem problema, não. No problem. No problem. Ô, Gustavo. Gustavo, eu vou cantar uma música aqui pra você, que é a reação. Não tem problema. Você se foi, quanta saudade eu senti Dizem que chega a vão viver Se eu ver como é que eu faço, é segurar a filha da mão E a filha dele, um pouquinho de dó Você se matei, a minha filha Ô Gustavo, não é não Pronto, deixa eu passar, ó aqui Gustavo Deixa eu limpar o seu bracinho Ô Gustavo, deixa eu limpar pra você Deixa eu limpar o bracinho de Gustavo Toma Gustavo, toma Deixa eu limpar Ponto Gustavo, ponto 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 Tudo, tudo, tudo Você segurar, segura Cinque nove Vou pegar o paninho de Gustavo Olha mãe Aqui Gustavo, é seu ó, seu paninho Vou conseguir, Gustavo Eu vou conseguir Eu vou Eu vou conseguir Eu vou conseguir, rapaz Calma, Gustavo Calma, Gustavo Calma, Gustavo Calma, Gustavo Calma, Gustavo Eles mexem Eles mexem o braço Olha o que eles conseguem, ó Eles são incríveis Eles são incríveis, eles conseguem mexer o braço dentro da... Eles são incríveis Eles são incríveis, eles conseguem mexer o braço lá dentro do braço Calma, Gustavo 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 E de tristeza, tira o garrote pra mim, mami. E tira o garrote. E de tristeza vou viver, Se a filha deus morreu e lá, Você marcou a minha vida. Ô Gustavo! Ô Gustavo! Será não? Será não? Pense não. Será não? Ô meu senhor! Ô Deus, obrigado, Deus! Ô Deus, obrigado! Obrigado, senhor, Deus! Tira o garrote aqui, Isso! Não, eu vou pra cima da cabeça. Isso! Ô, ô, ô! Uma vez, lamento, sempre lamento. Você é básico? Ô, o que é isso? Caralho, o que que é isso? Eu vou imobilizar ele. Ele tá pra ler muita coisa. Ó, o galinho pitadinho, ó. Pão de queijo, ó. Pão de queijo É tudo que eu desejo Pã, 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 pã de queijo Pã, 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 pã de queijo Pã, 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 pã de queijo É tudo que eu desejo Pã, 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 pã de queijo Pã, 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 pã de queijo Pã, 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 pã de queijo É tudo que eu desejo Pã, pã, pã de queijo Pã, 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 pã de queijo Pã, 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 pã de queijo É tudo que eu desejo Pã, 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 pã de queijo Ele não está me dando chance, ele não está me dando chance, ele está demais com a mão. Eu não posso errar. Deus Todo-Poderoso, vem comigo. Deus Todo-Poderoso, vem comigo. Muita parte. Você é muito forte. Você é muito forte. Está voando. Está voando. Estou colocando força na mão, mamãe. Segura esse cara. Ele é muito forte. Ele é muito forte, mamãe. Ele é muito forte. Segura a minha, mamãe. Segura que ele está fazendo alguma coisa aqui. Isso, mamãe. Bota força, mamãe. Bota força, mamãe. Bota, mamãe. vou****. Capula. Podenen sem ficar. Há? Há? Não. 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 Nju, não. Hum, hum, pum, pum. Mãe, depende de nós dois mãe Só depende de nós dois Eu e você Nós já conseguimos uma emoção Nós já conseguimos uma só Mas ainda está faltando Olha lá, olha lá Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig, Peppa Pig Na parada E eu vou tirar essa gota feia daqui Que essa gota está enfriando a porta Peppa Pig na parada Ah, eu vou parar Vamos Segura mãe Segura mãe Está apertado? Até essa que o meu malgrado está garantido Minhas coisas aqui Para o caralho é só É o Gustavo É o Gustavo Calma, calma, calma Calma Gustavo Calma Gustavão Calma que já acabou cara Acabou Eu já acabei Eu já acabei Eu já acabei Eu já acabei Gustavo Eu já acabei Gustavo Ô Gustavo Se você vai apertar mamãe Mãe, esse Gustavo é muito forte Nossa Ele é muito forte Ele é muito forte Ele é forte mesmo Esse gato aí é muito forte Muito brabo ele Muito forte, muito forte, muito forte Ele é muito forte Ele é fortão Ele é fortão esse bebê É um bebê fortão Você é um bebê fortão Ô mulher Ficou sentido Ficou sentido Você ficou sentido comigo Não, já acabei Ficou uma marquinha Mas só uma marquinha só Pronto Pronto, pronto Pronto Que isso? Que que é isso gente? Que menino forte é esse? Que menino forte Ponto Pronto se eu limpar a mãozinha dele se eu limpar a mãozinha, meu Deus se eu limpar a mãozinha limpa a mãozinha né, se eu limpar tá? pode limpar a mão, cara pode limpar a mãozinha se eu limpar a mãozinha e desse techo aqui se eu limpar a mãozinha eu te dou outra coisa, senhora eu... Mãe, ele come tudo? Come. Não tem diabetes, nada não? Não. Não tem nada. Não. Come tudo. Então ele vai comer um chocolate. Então eu dou um chocolate pra ele. Ele vai ganhar um chocolate. Vai ganhar um chocolate. Olha que legal. Olha que legal. Que legal. Que legal. Alô, obrigada. Viu? Que legal. Vem me dar um abraço. Você quer me dar um abraço? Quase que ele dá. Quase. Ele morre de verde, de branco. Ah, é? De gente de branco. Peraí, mamãe. É. Peraí. Esse aí é a confiança aí pra gente tá fazendo vídeo. Tô fazendo vídeo no canal. É. Entendeu? Eu te agradeço de coração. Quero pedir o pessoal aí que tá aí pra... Acompanhar meus vídeos. Deixar o like. Curtir meu canal. Não. Pode. Muito obrigado. Obrigado. Thank you, Vermont. Pam, 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 pam. Pam, pam. Thank you.